Moqueca, essa é de verdade. Hum, é muito bom. Azeite de dendê, cebola, alho, pimenta de cheiro ou dedo de moça, talos de coentro, refogue bem, pimentão, sim, tá tudo picado, assiste até o fim. Tomate, refogue em 5 minutos, pra dar aquela cor de moqueca, colorau ou urucum, ou páprica doce. Sal, pimenta, água, leite de coco. E pra gente ter uma opção bem em conta pra Páscoa, além de comprar tudo na Rede Cônio aqui o precinho, postas de tilápia, vai ajeitando pra cobrir tudo. Cozinhe por 20 minutos em fogo médio, até o caldo engrossar e o peixe ficar no ponto. Calma, deuses nervosos, eu sei o que você tá louco pra comentar, que isso daqui não é moqueca, que ela é feita em camadas, é baiana ou capixaba. Bom, vamos lá, um pouquinho de história gastronômica. Moqueca não é um prato, e sim uma técnica, que é o cozimento lento de pedaços grandes de carne ou peixe em um caldo bem aromático. Isso vem de uma mistura de tradições. Dos povos originários, existe a poqueca, do tupi-guarani, que é um cozimento de peixes enrolados em folhas. Já dos colonizadores, os caldos de legumes e vegetais. Além disso, no Nordeste, principalmente, a influência africana trouxe ingredientes como o dendê, leite de coco e a pimenta malagueta. Há, inclusive, o termo quimbundo muqueca, que é caldo de peixe. Já na muqueca paraense, tem ingredientes amazônicos, como o tucupi e o jambu. Toda essa soma resulta na atual muqueca. Moqueca. Pedaços de peixe, frutos do mar ou até legumes, cozidos lentamente em um caldo bem aromático. Inclusive, se você tiver uma panela de barro, recomenda-se usar, justamente para ter esse cozimento lento. Se você não tiver, tudo bem. Isso daqui também é muqueca e vai te surpreender. Olha esse caldo bem grosso. Segredo, limãozinho, uma farofa de mandioca e alho, coentro e tá pronta. Muqueca de tilapia. Prato bem brasileiro, hein? Que tal essa opção para páscoa? Marca um amigo que vai gostar dessa receita e se você chegou agora, me segue para aprender várias outras como essa. Você vai amar isso daqui.